O Rael Fora de Época foi organizado em frente ao Centro de Cultura, entre as atrações, o grupo de capoeira Guerreiros do Quilombo, Reisado Mirim e a Dança Portuguesa. A ideia do evento surgiu de uma união entre entidades filantrópicas envolvidas com a inclusão social. As entidades que lutam dia a dia em defesa do direito da pessoa com deficiência. A gente quer agradecer todos os grupos que estão se apresentando nesse primeiro evento, que é o Comércio São João de Inclusão do Maranhão, especialmente as entidades, a DEFIC, a DEVIC, a AMA, a ASC e a ANLUC. União de forças muito boa também na opinião da presidência da ANLUC, Amigos na Luta Contra o Câncer. É muito interessante quando a gente trabalha em unidade, que a gente trabalha junto, porque todo ano nós da ANLUC fazemos um arraial, um dia de arraial. E esse ano a DEFIC nos convidou para participar do evento e foi muito interessante essa parceria e que vai ficar firmada agora para a ANLUC. É muito melhor trabalhar em conjunto. Além das atrações, barracas com comidas típicas ainda foram disponibilizadas para uma plateia onde praticamente lotou as escadarias do espaço cultural. É um momento muito bom que as pessoas com deficiência podem estar presentes, é confraternizando entre as mesmas, né? Porque é o São João fora de época, mas como passou, não é? Então a gente estava sem atração nenhuma na cidade, é muito bom esse momento. A gente vê que é uma iniciativa muito boa, né? Que é esse período de apresentações fora de época, é bastante interessante. A gente observa que reuniu muita gente, muitas famílias, né? E eu estou gostando do evento.